Amém? Eu quero convidar Marcel, Maierne, Maurício, Maierne, Cíntia, Maierne, que vem nessa noite, compõe essa vida. Faz muito tempo que nós não toquemos juntos, e nós queremos promover esse reencontro aqui com a menina de ar, nossa mãe. Amém? Nós estamos aqui por causa dela, tanto que ela emprestou seu vento pra nós, amém? Nós somos muito gratos por isso. Independente de como o pai tinha falado antes que ela acabou, dividindo a sua atenção com outros filhos, e outros que estão aqui nessa noite, mas tantos outros, centenas de outros que passaram por essa igreja, passaram por a nossa vida, amém? Que são filhos na fé dela, independente de hoje estarem em outras igrejas, mas são filhos na fé dela. Então, o galardão dela no céu vai ser muito grande. Mas, como filhos, nós somos gratos por tudo que ela nos ensinou, por todo o cuidado, amém que ela durante... Hoje todos somos casados já, mas o tempo que nós convivemos com ela, todo o amor de mãe, o carinho de mãe, e muitas vezes com muitas dificuldades, mas sempre procurando fazer o melhor, e em cima de tudo o amor, o carinho, a atenção nunca faltou, amém? E hoje cada um aqui tem uma família constituída, e muito por causa dela, e também por as suas orações, por ter nos conduzido nos caminhos do Senhor. A gente podia ter trilhado outros caminhos, caminhos errantes, mas pela insistência da oração, do joelho dobrado no chão, e orando sempre para que a nossa família tivesse a proteção de Deus, amém? Então, nessa noite nós queremos homenajar, e vamos cantar aqui uma canção, amém? Em seguida já estaremos aqui encerrando, amém? Eu sei que, mãe, o teu sonho hoje está sendo realizado. Muitos têm orado, muitos têm pedido a Deus para ver os teus filhos no altar. Então, no dia de hoje, nós queremos te oferecer esses hinos que nós vamos cantar. Com certeza, são hinos que tu gosta, e que vai tocar no fundo do teu coração, e de todas as pessoas que estão aqui, todos os convidados que estão aqui. E só o que nós podemos dizer nesse dia é que nós temos gratidão a Deus. Gratidão a Deus por sermos quem nós somos hoje, que é graças às tuas orações, graças a noites mal dormidas. E a gente sabe que, todos aqui sabem que a gente passou por momentos difíceis durante esses dois anos, mas nós somos gratos, porque todos nós estamos aqui com saúde, com vida. E eu sou grata a Deus, assim como eu sei que meus irmãos estão, porque a nossa preocupação em noites, às vezes sem dormir, era com tudo que a gente tem vivido, já a gente não tem mais. Quem sabe nosso pai ou nossa mãe, aqui do nosso lado, nós cuidarmos deles. E não foi fácil, porque eles conviveram com pessoas que tiveram doentes, mas eles não foram afetados, porque eu sei que a mão de Deus estava sobre eles, como teve na família de vocês também. Mãe, nós te amamos, e tudo que foi feito aqui, o que está sendo feito aqui, é com amor e é de coração para ti. Onde é que estão os tecladinhos aqui que sumiram? Vamos ver luz? Eu tenho um Deus, Que não vai deixar essa luta me matar, O desespero me tomar, A expressão que seja a violação O controle ainda está Pra tomar uma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tombar Por uma expressão que seja A situação Enquanto o olhar ainda está Na palma de suas mãos Estou de uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Choro na noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Ela vem pela manhã E ela vem pela manhã Toda minha terceira Toda minha terceira Amém. 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 A Brasileiro, hein? São ahé. A Brasileiro, né. Você sabe que... Maravilha. Essa... Essa canção vem muito bem calhar com o gesam. que a gente tem passado, que o mundo tem passado com essa pandemia tudo isso que nos pegou desprevenidos mas a gente pode chorar à noite, mas pela manhã vem um novo dia e é o que a gente espera estar vivendo agora já com as coisas já melhorando a cada dia amém nós somos muito gratos porque Deus tem guardado a família de cada um que está aqui a gente sabe que tiveram pessoas com perdas também, mas nós estamos aqui porque Deus nos guardou amém vamos louvar o Senhor com mais uma canção quando vocês estão confortáveis, que levante a mão amém então aquele que puder, que tiver condições levanta só um pouquinho, nós vamos nós vamos cantar essa canção de passar para os filhos amém e aquele que souber pode nos acompanhar também eu te exalto 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 Deus te salve Deus te salve Ó Senhor Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Se você calma, o Senhor Eu te adoro 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 Amém. 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 Estás acima. Senhor. De todos os meus. Porém perdi. Se eu vou mudar. Se eu vou mudar. Se eu vou mudar. Só me eu vou. Se eu vou. Se eu vou mudar. Pois a glória do Senhor. A me será. Luz. A cidade. Se eu vou mudar. Que eu vou mudar. Que eu vou mudar. Que eu vou mudar. Que eu vou mudar. E não precisa de um. Somelhante. Ao noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Glória a Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns Parabéns pela família Parabéns pela igreja E eu quero ler um versículo para a senhora Um versículo bem conhecido Salmos capítulo 23 O Senhor é meu pastor Nada me faltará Deitar me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor de seu nome Ainda que eu nasce Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vale e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa Perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça Com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade E a misericórdia de Deus Seguirão todos os dias Da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Que venham muitos mais anos Muitos mais anos Devidos para a senhora Que a senhora venha Abrir congregação Nesse bar de paparito todo aqui Amém? Glória a Deus Parabéns Muito querido Já no início nós saudamos Mas quero mais uma vez Agradecer A presença do apóstolo Flávio A sua esposa Apóstolo Estefane Lá de Curitiba Ele está querendo muito Para esses lados aqui Não sei apóstolo Ele não vai uma hora dessa Vim e ficar gerenciado Não sei se ele é gaúcho De nascimento Ou é paranaense Mas ele está muito A carenciado desse lado Sejam bem-vindos queridos Vocês são muito amados Dessa casa Também pastor Paulo Pastor Lizete Mano Leitão Sejam bem-vindos Muito amados também Nossos Nessa casa E todos aqueles que nos visitam Mais uma vez Eu dou as boas-vindas Desejo que estejam Na plena vontade do Senhor Nesse momento Como não poderia deixar de ser Vamos chamar a Bispa Selmira Que é uma guerreira Que está há mais de 30 anos Ao lado da apóstola Que com certeza viveu Muito Dessa caminhada da apóstola E ela vai fazer também O uso da palavra Em nome dos bispos Pastores aqui Da ICPV Também fazendo uma Pequena homenagem Para a apóstola Graças a Deus Saúde a todos A paz do Senhor Boa noite a todos E a todos Bem-vindos Nesse lugar Nessa noite É um motivo De muita alegria Para nós Em podermos Mais um ano Morar em Capó Senhora E ser aniversário É uma honra Para todos nós Irmãos De ter ela Como Pastora Apóstola Dessa igreja Aonde nós Membros Estamos aqui A grupo De intercessores Também Todos estão aqui Nessa noite E olha irmãos É maravilhoso Quando nós Podemos ver O exemplo Nós podemos ver Que ela Verdadeiramente É o exemplo Da obra De Deus Na terra Porque Temos pastores E pastores Mas nós Que damos a graça A Deus Para a vida Apóstola E até aqui Não tem dinheiro A Deus A Deus Senhor Jesus Senhor Jesus É a nossa família E nessa noite O sonho Que ela teve E sempre Teve Tem É ver a família Reunida Eu sei que isso aí Foi a maior alegria Dela Poder contemplar No princípio Quando a obra começou Estavam todos eles Aqui O Maurício Que o primeiro louvor Nesta obra Na casa Da irmã Zira E hoje Poder ver Tocando aqui É uma honra Muito grande Isso aí Não tem preço Vale a pena A gente perseverar Não olhe para trás Não olhe para a esquerda Não olhe para a direita Mas confia no Senhor Tudo ele fará Para você Então continue Continua Aposta na ira Agradeço também Um aplauso Também Porque Andarão dois Juntos Se não tiveram cor Diz a palavra do Senhor E até aqui também Estavam junto Muitas vezes lutando Muitas vezes Amegras Vezes se arrastando Mas Ele não retrocedeu E nessa noite É noite de alegria Noite de festa E olha Nós nos alegramos Já irmãos Porque É uma festa muito grande A alegria muito grande Quando a gente olha Muitas vezes As pessoas Lá fora Não tem nem a metade Dela E não conseguem andar Normal Mas era com essa idade Não dá para dizer Então Como diz a palavra do Senhor A alegria do Senhor É a nossa força E a alegria da Sérgio do Senhor É a força do Senhor Então por isso Irmãos Nessa noite Se alegrem Deixa Tudo para lá E vamos nos alegrar Na presença do Senhor Porque Ele está aqui O principal convidado é Ele E Ele está aqui E após também Nessa noite O Senhor já foi realizado E nós temos que agradecer A Deus Pela vida dela Porque Não é todos Que tem um apóstolo Que nem nós Não é todos Que tem um apóstolo Que nem nós Então vamos valorizar A cada dia Mais e mais A cada dia Mais e mais É isso que nós precisamos É isso que nós precisamos Porque sozinho Ninguém pode fazer nada Mas quando todos se unem Irmãos Ali sucede coisa Que diz a palavra do Senhor Quando todos estão unidos Nosso propósito Nossa fé Ali A alegria A paz Então que o Senhor Que o Senhor possa abençoar Cada um Que está aqui Nessa noite E o Senhor Está aqui conosco Quero dizer O Senhor está aqui O principal convidado está aqui Aproveitem-nos Glória a Deus Glória a Deus Amém amados A gente está convidando A pastora Paola Que vai estar Se apresentando aqui Ao altar Ela está fazendo oração Queridos Nós vamos fazer a oração No final Agora a pastora Paola Vai estar sumindo E depois vamos cantar Parabéns para o apóstolo Realizado E os irmãos Podem ficar sentados Que vocês vão ser servidos Nas suas mesas Amém As pessoas vão trazer Ninguém vai precisar Se movimentar Então nós já estamos Indo para o final Desse culto de ação de graça Na graça E na alegria do Senhor Amém Amém Glória a Deus Eu agradeço Em nome de Jesus Por tudo que o Senhor Realizou nessa noite Por todos aqueles Que estiveram envolvidos Para fazer Essa linda homenagem Acontecer Problemas Problemas Nós tivemos Mas graças a Deus Mas graças a Deus Foi resolvido No início Parecia que não ia dar certo Mas deu tudo certo Amém Irmãos Eu não vou Me demorar Mas o Senhor Colocou algo No meu coração E eu preciso fazer Nós estamos aqui Muito felizes Essa noite Principalmente Como os irmãos Através Através do financeiro Através do financeiro A gente se empenhou Financeiramente Para fazer esse evento O emocional Nós juntamos O amor E o carinho Que nós temos Pela aposta E viemos aqui Fazer isso Agora falta Ele se torna Mantenedor Dos seus pais O que ele precisa Ele é um auxílio E o espiritual Ele se torna Intercessor Dos seus pais Amém Então nós vamos Encerrar Essa noite Fazendo uma oração Sim Eu gostaria de pedir Para que aposta Anaíra e o Cláudio Se colocassem Aqui a frente No tapete vermelho Eu gostaria de convidar Nesse momento A Cíntia O Maurício O Marcelo E o Fabiano Para vir até aqui Porque eles vão fazer O papel deles Nessa noite De intercessores Normalmente os pais Abençoam os filhos Amém Só que nessa noite Eles vão ser os intercessores Gostaria de convidar Também todos os pastores Da casa Para virem até aqui Então por favor Os pastores As pastoras Podem vir até aqui Nós vamos estar orando O que que vai ser feito Irmãos Os filhos Vão colocar as mãos Sobre os pais E em comunhão Eles vão orar Os filhos vão abençoar os pais Amém Os pastores Por favor Podem fazer Estar junto aqui Abençoando os irmãos Eu gostaria de convidar O pastor Luiz Para subir aqui E ele vai conduzir A oração E a igreja inteira Irmãos Se coloque de pé Nesse momento Nós vamos Abençoar essa família Por que que eu Chamei somente os filhos E não a família inteira Porque cada um aqui Irmãos Gerou filhos E filhas E netos E através deles Que são feitas coisas Então a benção Vai partir Da família Então em nome de Jesus Nós vamos orar agora E os filhos Vão abençoar os pais Vão decretar a vitória Para os pais Vão decretar a bênção Saúde Prosperidade Para os pais Nessa noite E nós os pastores Vamos estar intercedendo E olhando por essa família E toda a igreja Nós vamos estar dando Encerramento Amém Pastor Luiz Soberano eterno Deus Mais uma vez Somos gratos a ti Mais uma vez Somos gratos Senhor Jesus Por mais um dia Na tua presença Obrigado meu Pai Por tudo O Senhor tem feito Por nós Obrigado A tua misericórdia Que ela se renovou Mais uma vez Para conosco Obrigado A tua família Abençoada Que o Senhor nos colocou Nas camas Obrigado meu Deus Pela vida Da apóstola Essa serva Meu Pai Que as vezes Tem nos ajudado Meu Pai De uma forma Quando nós chegamos aqui Senhor Nessa igreja A nossa vida Estava desconcertada Mas com o seu carinho Com o seu amor Nos conduziu Pai E hoje Meu Pai Nos tornamos aqui O que nós temos feito Pai Eu sou grato Meu Pai Pela vida dela Eu sou grato Pela família Que o Senhor Restituiu para ela Eu quero te agradecer Meu Deus Por a vida Dos seus filhos Eu quero te agradecer Meu Deus Por seus netos Eu quero te agradecer Meu Deus Por esse tempo todo Que o Senhor Concedeu para ela Senhor Jesus Esses 70 anos Que o Senhor Possa abençoar Derramar as suas bênçãos Sobre a vida dela Que o óleo precioso Venha sobre a vida dela Que nunca falte Meu Pai Na vida dela A sua presença Que nunca falte Sobre a vida dela A sua unção Os seus cuidados Meu Pai Eu te peço Meu Pai Que o proteja Cada dia mais Acrescenda a saúde Vigor físico Acrescenda o seu emocional Senhor Jesus Da vida financeira Meu Pai Que ela possa Conduzir essa igreja Com as portas abertas Que o Senhor Que o Senhor possa Acrescenda cada dia mais Vida Saúde Para a tua filha Que ele possa Meu Pai Restaurar cada dia mais E que ela possa Meu Pai Cada dia mais Se alegrar a tua presença Obrigado pela vida Do teu povo Obrigado pela vida De tua igreja Fica conosco Nessa noite Pai Que o Senhor possa Nos ajudar A cada dia Estar cada dia mais Ajudando a tua filha Sendo usur Sendo os araão Nessas horas difíceis Que ela tem passado Para que ela possa Fortalecer a cada dia O nome santo Do Senhor Jesus Amém E graças a Deus Amém Amém amados Podem sentar Mais um instante Vamos então Nós íamos primeiro Cantar o parabéns Depois o vídeo Mas vamos passar o vídeo Está pronto aí Vocês podem se sentar Nós vamos passar o vídeo Cantar o parabéns E aí então Vamos começar A ser servido Amém Só inverter Para que depois Os músicos já Se organizem Não sei se vai ser ao vivo Aqui Parabéns Amém Vamos chamar os músicos Tão Amém. 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 Queridos. Desfrutem. Dessa bênção. Em alegria e comemoração. De ação de graça. Sirvam-se. E que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. 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 E eu peguei, em cima dele eu peguei com uma dábio de alta mulher. Mário gostei. Um... Um lindo... Aqui é amigo. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. Atenção irmão, só um pouquinho aqui Boa noite a todos Pátio Senhor Eu estou muito emocionada Muitíssimo emocionada Eu quero agradecer Por todas as homenagens Pelas alegrias que vocês me proporcionaram Com os meus filhos Com os obreiros dessa casa Com os líderes, com os levitas Com os irmãos, minha família querida E tá aqui meus irmãos Era o meu grande sonho Trazer a minha família aqui Nessa casa Deu meus filhos no altar E que nessa noite eu pude Eu pude voltar atrás Eu pude voltar 24 anos atrás Por exemplo, quando nós chegamos aqui Nós tínhamos quatro Filhos Mas viria o Cláudio e a Lourdes E hoje nós somos Uma multidão Nós somos Muita gente 22 pessoas 12 metros 2 bisbentas Nolas Enfim, né Porque foi uma trajetória Foi um esforço Mas era o plano de Deus Porque olhando Para o meu perfil Para a minha cara Sabe Eu pude relembrar Como dizia Nos primeiros momentos Que entrei aqui E quando eu aceitei Jesus também De trazer meus irmãos De trazer a minha família De trazer tantas pessoas Para dentro da arca Que representa Jesus Cristo O Filho de Deus E tudo O que eu fiz até agora Foi sendo com muita alegria Foi com a ajuda do Senhor Com a ajuda de algumas mulheres Muito humildes dessa igreja Obreiros do meu lado Homens e jovens Eu quero agradecer A todos aqueles Que têm compartilhado comigo Durante todos esses anos E eu confesso a vocês Que o soldado Fernão Ele foi me cumprimentar ali E ele falou Para abrir-me Seus 70 anos Naquela hora parece que Se abriu Sabe Eu Como o Senhor me acordei Que realmente Eu estou com 70 anos Entende Mas por todos esses anos Eu não olhei Eu não olhei Digamos O meu espírito Estava sempre disposto E eu sempre chamava Sempre trazendo essa força De Deus sobre mim Com vontade de fazer mais Para as pessoas Porque eu tenho falado Que é tempo de dar aquele passado E que daqui a pouco Tudo vai ficar para trás E eu tive a noção O conhecimento E também aquela Minha filosofia dentro de mim De hoje Que eu casei Que a família Tinha que ser uma bênção Que a família Tinha que ser bem cuidada Que a família Tinha que ser amada Que as pessoas Teriam que ser amadas também Que nós todos Na verdade Devemos priorizar Aquela palavra Que o Senhor falou Amar a Deus Sobre todas as coisas E o seu próximo Com a si mesmo E eu sempre priorizei E nós temos que amar O nosso próximo Então Eu peço desculpas Eu peço perdão Para a igreja Para os sofreres Porque as vezes Eu me deixo bem azedo Entendo Um cara feio Entendeu E a minha família Nem se fala Entendeu Meu Deus Agradeço meus filhos Uma alegria Ter todos vocês ali Porque eu muitas vezes Chorei ali Eu pensei Eu acho que eu vou embora E meus filhos Não vão voltar Para esse altar Mas não vão ser mais nada Porque é muito difícil A gente viveu 25 anos Sempre na obra de Deus Sempre junto Mas depois Mudou algumas coisas Com suas famílias Enfim As suas vidas Cada um É casado Eu quero Agradecer A todos Que estão aqui E Presto homenagem Não parece Mas eu sou muito tímida Tá rindo Eu sou tímida Mas na verdade O chamado Que eu recebi Digamos De Deus Não vou expor Meus irmãos Que estão aqui O José O Ciro O João Enfim O Joaquim Todos que estão aqui E os que estão aqui Né A vossa esposa Representando Realmente Eu De 12 irmãos Deus levantou alguém Para orar Com toda a família E mais uma irmã Eu tenho Que está aqui A unha Deus me levantou E eu tive a consciência Diz irmãos Escute Eu quero que eu grave Da minha escute Quando eu fui chamada Foi com um filho Que estava quase morto Porque eu não entendia E eu sempre queria Fazer algo Para as pessoas Entendeu? Assim Eu não possuía Um coração assim Malvado Eu não possuía isso Porque eu Não tenho ferida De pai e mãe Nosso pai nos criou Muito bem Entende? Nos criou muito bem Mas a gente passou Muita dificuldade E tudo Nossos irmãos Tiverem que trabalhar Para nos sustentar E eu trouxe Vamos dizer No meu coração Esse chamado Deu de pequeno Mas eu não entendia Então Ó Vocês prestem atenção Então quando fui chamada Deus me separou Para ir a todos os povos E falar Ó Jesus te ama Jesus morreu Mas ressuscitou Deus me chamou Para isso Entendeu? E foi difícil Para a minha família É isso Foi muito difícil Para os meus familiares Para os meus irmãos Para a minha família Porque nós eram Muito cuidados Mas assim ó Deus tem estado Com nós Pensar com a minha vida Estava com vocês E a minha Sempre no meu pensamento Assim Sabe? Quando eu cobro Alguma coisa Seja da minha irmã Seja do pastor Seja do pastor Samuel Seja digamos Da Helena Ou de obreiro Da igreja Quando eu cobro Alguma coisa Eu sempre Eu quero ver Dias melhores Daquela pessoa Eu não quero ver Eles empobrecidos Desonrados A minha intenção Sempre é ver as pessoas Honradas Quero agradecer muito Para a missionária Núria Que está aqui O João Que a igreja Nasceu na casa deles Eles também Tenham seus filhos Né? Que Deus Que Deus esteja Com vocês também Entende? Então Assim irmãos Estou mesmo emocionada Estou mesmo Agradeço A equipe Que se levantou Para fazer Esse trabalho Me botaram Numa caixinha Bem pequenininha Assim Menor do que Uma caixa de fósforo Vocês imaginam só Ó Eu tive que Eu não fiquei sabendo De nada Que ia acontecer aqui Entende? Absolutamente nada Entende? E eu sou exigente Entende? E eu sou muito exigente No sentido da igreja E quando eu vi lá Quando eu vi o Giovanni O Giovanni vestido diferente Que sempre o pessoal Está muito Tem que ser De uniforme Aqui Arrumados Né? O senhor Não aparece Que a coisa Que está diferente Meu amor Está tudo diferente O Giovanni ali Com uma caixa de brinco Com uma camiseta Com uma camisa O que tem que estar Meio mesclado Entende? Assim Foi tudo diferente Os jovens tiveram Uma visão diferente Em que Deus abençoe Essa equipe que se levantou Entende? Deus abençoe O Fabiano também Que juntou Os seus irmãos Tem certeza Que ele trabalhou Por isso Cobrou muito A Maria Helena Bem, eu não vou especificar Carina Não vou especificar Paula Tiago Maria Helena Tiago Paula Que mais? A minha honra Irmãos Eu preciso Contar uma coisa Com vocês Eu tenho que contar Ó Essa festa aqui A Bispa Hélida Viu essa festa Cadê a Bispa Hélida? Aqui? Ela viu essa festa E ela me contou Aqui tudo transformado Ela viu Essa festa Ela viu a cintra Lá em cima Ela viu Reunida Eu muito tenho chorado Nesse altar Meus filhos E olha só E eu tive uma revelação Também Que o Fabiano E essa noite Me chamou a atenção Eu tive uma revelação Com o Fabiano Que meus irmãos Estavam todos sentados ali Só que A única diferença Que estava de pé E o Cacil Não está aqui Mas o mais Ele não estava aqui Ele estava aqui Mas ele estava Ficando doente Que olham por ele Na festa Ele ficou doente Que olham muito por ele E assim Eu vi o Fabiano Levantar um anel Para cima Ali Ele filmava Muito esse anel De dentro E essa noite Numa festa Do meu aniversário E isso representa E eu estava vestido De noite Eu era no casamento Mas eu mesmo Teve era o meu aniversário E Me chamou muito a atenção Que o Fabiano Deus está focando algo nele Eu tenho certeza E por fim Por fim Há oito anos atrás Deus falou assim Para mim Eu não tive um sonho Deus me velou Com 71 anos Eu estou fazendo 70 anos Amém? Certamente Daqui a 71 Aliás Até No ano que vem Jesus voltou Foi eu que me guarda Não Não se apla for Por isso Eu só estou contando O que eu sonho Pode ser que eu vou fazer Uma festa Muito maior que essa Amém? Se vocês acreditem Tem fé para isso Aplausos 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 Muito obrigado, Deus nos abençoe, vocês, né, a gente tem um cheiro de carinho muito grande por vocês e a todos aqui presentes, muito obrigado, muito obrigado pelo pastor, o presidente que ele representou, está aqui ainda? Então foi isso, eu também quero agradecer para o irmão Antônio que está aqui com a esposa, que está ao nosso signo revista, pelo serviço que ele tem prestado aqui, especialmente agora aos meus filhos estrangeiros, também o pastor Júlio que está aqui, eles são membros, eles são cruzados também, tem culto aqui domingo com o haitianos e com o brasileiro, uma mistura, entendo? Tá lentos, os abençoados, as irmãs que cantaram, muito obrigado, a pastora que está aqui junto com ele, gente, e aí irmã? Aí, irmã Slele Slele, estiga de pé Estiga de pé Ó, estes aqui são vidas adiando Então, estão aqui conosco A gente está abençoado por Deus, amém? Amém Então, eu agradeço a todos Estar na frente, com essa cerimônia O pregador, pronto Deus abençoe a todos, então Amém? Então, cadê a irmã Izete? A irmã Izete Também queria agradecer a ela Agradecer a Jaqueline Entendeu que A Fernanda, também, simpem o bastante E todas as minhas pessoas Que organizaram a igreja O Claudio, o Marcelo Que ajudou, bom, eu não vou citar o signo Mas a pastora Selmira A pastora Clari A adicionar a Clari A pastora Selmira Que deixa essa igreja embelezada E as orações, ó, irmãos Ó, tudo aqui está muito lindo Tudo aqui está muito abençoado Vocês estão cheirosos, lindos, maravilhosos Agradeço Por tudo que vocês fizeram por mim Entende? Para trazer alegria no meu coração Para celebrar comigo Esses 70 anos Entende? E eu tenho muito para agradecer Pelas Selmira Clarim Porque elas são as colunas de oração A pastora Maria de Gurdes Essas são da Jandira São as colunas de oração da igreja Tantam de mulher Tantam de coelha também Muito obrigado E o serviço de vocês Muito obrigado Porque essas mulheres são São do joelho Da limpeza E do altar também Amém? Para que tudo fique muito bonito Muito cheiroso Tem que haver muita oração também Eu quero agradecer o apóstolo Flávio Que está aqui com a apóstola É Levando um pouquinho Isso São de Curitiba Eles vieram Acho que 13 horas Mais ou menos Vieram para cá Para estar aqui conosco Amanhã ele vai estar aqui na igreja Pregando Então, sua filha Muito obrigado É Isso Tem mais alguém que eu lembrei? Fernando Foi meu convidado Isso Eu consegui se trazer Não dá Amém E obrigado pelos garçons Amém Aplausos Irmãos Não, só mais um minutinho Após Ela vai jantar agora Que ela ainda não jogou E depois Ela vai vir aqui para a festa de novo Se alguém quer entregar o presente Né De curitiba particular Você pode vir depois Entregar para ela Só vamos deixar ela fazer A refeição dela Tá bom? Então depois ela vem Para a festa Você pode trazer o seu presente Tchau Tchau Obrigado.